Olhos bem abertos, sei que estão por aqui. Concentração, estão por aqui. Olhos bem abertos, sei que estão por aqui. Mostra inimigos, abaixem! A gente canta! Você pode ir para o outro lado. A gente pode ir para o outro lado. A gente pode ir para o outro lado. Você pode ir para o outro lado. Obrigado.